Olá a todos do canal Adriano Araújo, muito bom dia galera, quer dizer boa tarde, também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Bom galera, voltando no caso do Lucilene, que vai vir à tona hoje, do Vanderlei, suspeita aí da morte da Morgana, e venho trazendo mais alguns vídeos aqui, também a Rádio Butterfly está trazendo vídeos, sempre noticiamos todo dia aqui para esse caso não cair no esquecimento, tá certo? E justiça para o Lucilene, tá bom? Vamos lá rodar o vídeo? Estou preparando aqui a máquina, o celular aqui, para rodar o vídeo, tá certo? Eu acho mais improvável, volta a vão ser, deixa eu te falar, porque a Bona perguntou, existe uma cita de mínimo de, digamos assim, eu não sei, deixa eu te falar uma coisa, a Bona que pesquisou, eu entendi você. Eu acho que é impossível, eu entendi você, não, você, o que você pensa? A gente diz, a pessoa que morre por conta própria, não se esconde depois, não, se ela tivesse por lá, porque foi ela, porque ela tira a bicho, se dor, pulando no rio, por 24 dias, veio com ganhada, com tudo. Mas eu acho que a morte do rio é uma morte para quem quer suicidar. Não, não dá um bônus, os dichos是的, não, porque demora, o processo é nutro. Não, um amigo eu, o que vai se matar, eu vou tentar o meu bônus hoje. Não, um amigo eu, faleceu assim. Então, ヒンベ foi e eu, não, faleceu assim, com 138 anos, sua mãe foi e eu, por mais de 18 anos que o teu amigo veio para frente. Você acha que isso pode ser viável? Não, eu acho que só tem, não, eu acho que não, porque tinha conhecido. Certo. E aí galera, ele disse Calocilene está viva Tá certo? Que no caso do Rio Se for jogar do Rio, estava boiando Comenta aí, tá certo? Deixa aí na sua opinião os comentários O que vocês acham De ele falar que a Lucilene está viva Também não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like E apertar o sininho das notificações Seus comentários abaixo Para não perder nenhum vídeo Aqui no canal Adriano Araújo Em que ele fala que se tivesse jogado o corpo da Lucilene Boiaria, né? Tá certo? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau, tchau